Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Infelizmente, querido comunicador acabou falecendo após contrair uma doença que assusta, principalmente no Brasil. Ele se encontrava internado em um hospital em um estado muito delicado, onde devido às complicações desta enfermidade, ele não resistiu e faleceu. O querido que deixou um belo legado estava enfrentando a doença dengue. Estamos falando do jornalista Azevedo Júnior, que ficou conhecido também por ter sido assessor de ex-deputados. O seu falecimento aconteceu em Salvador, na Bahia. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Azevedo Júnior. Descanse em paz, Azevedo Júnior.